Natureza, o coração do planeta. O poço por um futuro com recursos naturais disponíveis. Fonte de vitalidade e equilíbrio para o ser humano. O sentimento que mantém acesa a esperança do amanhã. Veia que inspira a construção do novo. Sem nos deixar esquecer do que é preciso conservar. A força que move a economia e o desenvolvimento humano. Que nos motiva a encontrar soluções para escolhas conscientes. Força que sustenta e em sua essência nos mantém vivos. A beleza da biodiversidade e de um cenário carregado de possibilidades. Possibilidades para perceber que as respostas que tanto buscamos estão na verdade em todo lugar. Na flora, na fauna, nos recursos hídricos, nas unidades de conservação, nas chances de manter preservadas para as futuras gerações nosso patrimônio natural. Energia para evoluir, para viver em harmonia, para proteger a vida e garantir o bem-estar de todos os seres vivos que habitam nesse planeta. Energia da natureza, a essência do ser humano. Sementes que partem de simples gestos, mas em conjunto, são capazes de transformar. Valores enraizados por um mundo melhor, que fazem florescer uma imensidão de oportunidades. Todos sobre o mesmo céu. A luz do sol que nos faz acreditar que é possível. E mais que acreditar, fazer. Mais do que fazer, compartilhar. Assim, é o espetáculo da vida. NONO SEBOOK FUTUROS POSSÍVEIS ECONOMIA E NATUREZA Realização FUNDACÃO GRUPO BOTICARO DE PROTEÇÃO À NATUREZA FUNDACÃO GRUPO BOTICARO DE PROTEÇÃO À NATUREZA FUNDACÃO GRUPO BOTICARO DE PROTEÇÃO À NATUREZA